Chegou! Ok, 15 de fevereiro. Quarta-feira, ao vivo. Depois do carnaval, o mês acaba. É, agora é preparativo pro carnaval. Quero ação, Nelson Rubens? Sei lá, 21h30. E 34 segundos. Vamos que vamos com muita bomba. É porque estamos ao vivo, né? Sejam bem-vindos ao Vivaço. Bomba! Cumprimenta até tu, Ivete Sangalo. Mulher de um cantor famoso baiano, detona a curtição da Viveta pra cima do famoso marido dela. E explodiu a sua pipoca, Sangalo. Ó, quem vai explodir também de raiva é a mulher desse funkeiro, que é acusado de traição. E a traída é uma atriz global, Nelson Rubens. Daqui a pouquinho você vai saber quem é ela e com quem ela foi traída, senhor Fefito. Esse carnaval pra traição, né, Fefito? Bem, chegou ainda. Amor, já falei. Boa noite, Fefito. Já falei e repito. Boa noite, hein? Quem nunca levou um chifre que levanta a mão. Uou! Eu não. A minha foi lá no chão, ó. A minha também. Só se amarrar a mão. É. Por isso que é bom. Vamos entrar no carnaval solteiro, ou pelo menos aspirando um novo amor, ou um amor antigo. Mas assim, vamos curtir. Vamos curtir esse carnaval. Ou nem sai de casa. Ou nem sai de casa, pra não dar ruim. É. Ó, então eu não vou nem esperar dar ruim aqui. Eu já vou dizer pra você que o programa de hoje tá cheio de preparativos de carnaval. É o último dia que vocês vão me ver todo de preto aqui, porque a partir de agora o figurino, ó, vai estar carnavalento. Tá duvidando do que vem por aí? Vem um sambinha no pé, vou até sair, ó. E aí vocês vão ver o que que tá rolando. Ó! Hoje no TV Fama, pânico. Cantor Cetanejo tem ataque após cirurgia. Atual versus ex, Justin Bieber vem esposa provocar Selena Gomes. Quarta-feira, 15 de fevereiro, e o TV Fama já está no ar. Sofia e Charlotte surgiu em sua primeira aparição como Gal Costa. Meu nome é Gal. É a cinebiografia que contará a vida da grande musa da MPB e que traz a atriz global na pele da canção. Marrone teria sofrido um ataque de pânico após operar o nariz. As informações são do colunista Léo Dias. Afirma que o sertanejo estava se recuperando do procedimento que foi realizado no início do mês, quando teve que lidar com uma forte crise de ansiedade. Com isso, teria retornado ao hospital. Mas atualmente passa bem e já se encontra em casa. Mari Gonzalez sofre queimaduras nas mãos. Ai, gente, me queimei feio hoje. Não sei nem se é certo fazer isso que eu tô fazendo, mas se eu tiro a mão do gelo, eu não aguento de dor. A ex-BBB compartilhou a dolorosa experiência que aconteceu quando estava usando o equipamento para enrolar os cabelos. Fazendo babyliss, aí resolvendo uma logística, resolvendo outra logística, resolvendo isso, aquilo, aquilo outro. Falando com mil pessoas. Aí dá nisso. Rafael Cardoso foi internado na última quarta-feira com o quadro de foliculite entre o rosto e o pescoço. Segundo Patrícia Cogutti, o problema é que o ator pode desenvolver uma doença no coração chamada endocardite, que consiste em uma inflamação nas válvulas cardíacas. Isso porque o ator foi diagnosticado com miocardiopatia e chegou a implantar um desfibrilador cardíaco em 2021. Rafael permanecerá internado para ser submetido a um tratamento com antibióticos na veia durante sete dias. Já descontei que daqui a pouco tem um prêmio incrível no TV Fama? Ah, não? Então se você é fascinante do Reis TV Plus, já se prepara, a gente vai sortear um CPF para ganhar um forno elétrico, olha, de primeira. Agora se você não é, captura esse que é coisa aqui. Assina agora, que daqui a pouquinho eu volto para sortear esse forno. E ó, por R$ 5,00 por semana, baratinho, né? Então vá para esse vulto, já já a gente volta. A gente está esperando o melhor para as duas. Assim como a gente vai torcer agora para você ser o sorteado ou sorteada, já dei a dica que assinante do Reis TV Plus vai ter o CPF sorteado aqui. Será que é você que vai levar esse forno elétrico para casa? Então joga na tela, vamos ver quem é o ganhador ou ganhadora da vez. E que cidade é? CPF começa com 05573 e termina com 27, é daqui de São Paulo, capital. Se você é CPF, tem esses números e você é assinante do Reis TV Plus, grandes chances. Vem você para o reis tvplus.com.br também. Que legal! Parabéns ao ganhador, viu? Rede TV Plus é isso, é prêmio toda hora. Agora são 21 horas e 56 minutos, você acha que isso acontece com você ou com alguém que você conhece? Pois não, no mundo dos famosos também. Olha só essa bomba, funkeiro famoso, apaixonadíssimo, apaixonadíssimo, né? Por atriz global, cai em tentação, não resiste e trai a namorada. Quem são os personagens dessa história? Você vai descobrir agora, junto com a gente. E se Daniel teria traído o Mel Maia? É isso mesmo, produção? Tudo começou quando o Léo Dias noticiou que um MC que vive fazendo juras de amor para a namorada nas redes sociais teria pulado a cerca com uma garota de programa. E mesmo não dando nomes, a internet começou a especular que o MC citado na coluna seria o MC Daniel e a namorada traída seria Mel Maia. Através da sua rede social, o MC Daniel postou um vídeo ao lado de Mel Maia, esclarecendo que não se trata dele. O mais engraçado é as pessoas afirmando, tá ligado? Não tá caindo no conto dele. Hoje em dia as pessoas fazem de tudo pelo hype, tá ligado? Ainda mais porque tá sem sal. E nós é o momento, né? Felizmente. Felizmente deu a pessoa a gente. Da mídia. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o texto inteiro pra... Pra acharem que é a gente e que tá tudo bem. Vamos mostrar aí. Ah, é? Porra, que acredito. Depois foi a vez de Mel Maia fazer o seu vídeo sobre o assunto. Repare que foi logo em seguida. Estamos na correria, tô aqui com o meu namorado que me traiu. Me traiu, amor? Amor. Poxa, amor. E agora o que você diz de nós? Existe um suposto vídeo, amor. Você vai deixar a galera postar, divulgar esse vídeo que você tá me traindo? Amor, eu não sei o que eu faço. Onde eu filme a cara? Eu acho que eu vou fazer um IGTV. Pra ver se brincar. E eu vou terminar com você. Não. Você me traiu. Quem eu atrai, quem eu perdoa. É. É, vocês me chamam o saco com isso. Meu Maia Corna. Sendo que o nosso colega nem citou nomes. Nada. Vocês já estão supondo que é ele. Gente. E tem um suposto vídeo que solte. Que solte. Se ele tivesse me direto soltado rápido, né? Que ela repara mais. O pior vai ser se ele soltar o vídeo, for outra cara famosa. A pessoa vai ficar assim, ó. Mas ele não é da nossa conta também. Que a gente também não sabe de nada. TV Fama tá on! E deixa eu mandar um beijo pra Luciana Dimenes, que eu vi agora a chamada. Mas eu bem vi que ela tava dando uma volta no corredor, andando já. Parabéns, Luciana. Operação super rápida, gente. Tá super feliz com você aqui no TV Fama. Mas, ó, a gente prometeu e agora vai falar. Aline Mineiro, linda de viver, tem muito samba no pé. Mas parece que ela anda enfrentando dificuldades na avenida e nos treinos. Quase desmaiou. Que história é essa, gatinha? Conta pra gente. Ela fará sua estreia no Carnaval Carioca. E por isso os treinos estão intensos para Aline Mineiro. Fabinho, mostra a dificuldade ali. E eu quero saber como é que ela vai fazer pra dar uma entrevista para mim agora, neste momento. Que eu peguei ela na esteira. Vamos parar um pouquinho, pronto. Ele aqui manda parar. A gente não para, a gente corre, a gente fala. Hoje eu deixo, hoje eu deixo. Pode parar um pouquinho, tá? Adminui um pouquinho. Mas não para, só calma. Continua. Ele é nervoso, viu? Ele é bravo. Ele tá cuidando de uma musa carnavalesca. Ele tem que... Acelera de novo, acelera de novo. Você pegou o personal certo, Aline. Fez, não tem noção. Mas sem ele eu não conseguiria nesse Carnaval. Me chamaram, gente, me convidaram para o Carnaval. A mocidade Padre Miguel me convidou assim, no começo de janeiro. Então, quando tudo já estava acontecendo assim. Então, eu fiquei e eu estava uns... Meu Deus, acho que eu estava uns, sei lá, uns 5, 6 meses sem treinar, tá? Sério? E eu fui viajar, fiquei fora. De férias. De férias? De férias, de férias. 30 dias fora do Brasil, não fazendo nada, só comendo, aproveitando. E aí me chamaram, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Sem condicionamento, despreparada, sem força. No primeiro ensaio, eu achei, eu juro, no meio do ensaio eu olhei para o meu apoio, porque a gente tem um apoio que está na nossa frente ali ajudando. Eu olhei para ele e falei assim, eu vou desmaiar. Ele falou assim, aguenta, não caia agora. Eu falei, eu não consigo mais. Aí ele me deu um pouco de água e começou a minha barriga aqui, começou a doer muito, eu comecei a sentir uma vontade de vomitar, assim, surreal. Hoje, depois, quatro semanas de a gente ensaiando na rua, durante uma hora e pouco naquela, na comunidade, eu consigo terminar o ensaio viva. Eu consigo terminar, assim, curtindo, mas o primeiro, eu juro, o primeiro eu falei, é isso, é isso que a mulherada passa todo o carnaval. Eu falei, cara, eu não vou aguentar. E diante de tudo isso, diante dessa declaração dela, qual é o exercício, agora sim, um, de verdade, que não pode faltar para que isso não aconteça? Agachamento. É o primeiro, é o exercício primordial que tem que ter. Agachamento. E o agachamento trabalha exatamente o quê? Glúteo, perna, condicionamento cardiovascular, muscular, a mente, postura, cara, e aí vai. Tem o preparo do samba também, porque, ó, a galera tá de olho em quem samba e quem não samba. A galera tá indo realmente e tá criticando de verdade. Porque, afinal de contas, o carnaval, o combo é completo e o samba tem que tá aí, né, Aline? Sim, pra mim, o samba é o mínimo que a gente tem que ter no pé. Eu acho que a partir do momento que você recebe um convite, se você não sabe, é o mínimo fazer uma aula já pra você. E tendo uma noção, então eu fiz algumas aulas assim. A gente tem que falar que existem muitas rainhas e madrinhas absolutas e maravilhosas. Alguma que você tem observado bastante, em todos os quesitos, não só o samba no pé, porque é um contexto geral, né, tem muita coisa. Fê, a inspiração pra mim é isso e todo. É o carisma, é o jeito que a pessoa trata os companheiros da escola, é o jeito que ela trata o público. Sabina Sato, porque ela é um tudão, né? A Sabina, ela vem com um pacotão. Então, ela representa, ela samba, ela chega chegando, ela tem aquele empoderamento onde ela chega, a luz dela já arrebenta, é um brilho total. Boa Nelson, 22 horas e 18 minutos, TV Fama continua ao vivasso nesta quarta-feira. Preparativos já pro carnaval, com o Gil das famosas, barra gostosas, né, mulherada linda. Larissa Manoela, você foi vista comemorando o aniversário do namorido, né, e compartilhando o momento íntimo do casal, viu, casal bonito. E Bruna Gonçalves, a esposa de Ludmilla, escolhe um verde neon pra dar aquela valorizada no bumbumzinho dela, redondinho, em dia de folga. Olá, pessoas! Vamos de mais um giro com nossas musas? Começando com Bruna Gonçalves. A esposa de Ludmilla colocou o bumbum pra jogo em um dia de piscina. Sem falar que a cor do biquíni micro, verde neon, valorizou ainda mais sua beleza. Andressa Uraque acaba de anunciar que entrou para uma plataforma de conteúdo adulto? Sim, aquele. O mesmo que Mulher Melão, Geise Arruda, Aline Mineiro e muitas outras famosas estão. Com fotos sensuais, a loira já fez seu preço. Porém, quem quiser receber nudes, terá que desembolsar R$ 260. Ao jornal Extra, ela disse que entrou por curiosidade. Gabi Prado deixou muita gente de boca aberta quando postou estas fotos fazendo topless. A morena usou os cabelos compridos para cobrir os seios. E na parte de baixo, uma calcinha preta asa delta. Arrasou, Gabi! Angela Vieira na capa da Playboy. A atriz tinha 47 anos quando posou nua e foi relembrada pelo fotógrafo que fez seu ensaio para a revista. Na época, a atriz vivia uma vilã na novela Terra Nosta. É incrível como Angela Vieira se mantém linda até hoje. Que isso? Uma sereia? Yasmin Brunet escolheu um vestido com pedrarias para um baile de carnaval? O detalhe é que ela não tinha nadinha por baixo. Mas nada mesmo. Larissa Manoela comemorou em grande estilo o aniversário do noivo André Frambá com fotos bem românticas. No texto, Lar escreveu que a vida o trouxe como resposta aos seus pensamentos positivos. E André retribuiu o carinho, dizendo, só a gente sabe todo o nosso amor. Ai, que amor, gente! Avisa lá, avisa lá, que a Pocah tá chegando! Foi assim, toda sensual, que a cantora se jogou em um bloco de carnaval em São Paulo. A mulher tá gata por demais, não é, Brasil? Hoje, Geise Arruda na zona de perigo. Na verdade, Geise é que tá um perigo. A nossa eterna musa arrasou nesse bode cavadíssimo. Gostaram? Amanhã tem mais. Eita, que até esquentou aqui, hein, Geise? A gente vai dizer uma beldade pra outra. A gente se encontrou cariúcha, toda natural, bonita pra caramba. E ela contou pra gente quais são os planos de carnaval dela. Vamos ver. Flagras da Fama foi voando até um camarote badalado em São Paulo. E encontramos com a cariúcha, que já está curtindo a folia. E aproveitamos para descobrir como será o carnaval da gata. Então, eu me dividi entre São Paulo e Rio de Janeiro. E também eu tenho o meu bloco também, lá no Rio de Janeiro também. Então vai beijar bastante na boca aqui em São Paulo, lá no Rio. Não sei, que eu tô meio a devagar agora, gente. Já fui muito safadona. Por que que tá tão devagar assim? O carnaval já tá on. É porque, olha só, a idade vai chegando. Eu vou ficando mais exigente, meu amor. O que o boy tem que ter pra te conquistar no carnaval? Você é inteligente. Eu amo homens inteligentes. E eu não posso deixar de pedir a sua opinião, porque você é sempre sincera com TV Fama e a gente ama. Eu quero saber o que você achou de toda essa confusão entre Jojo e esse namorado. Então, vou dar a minha opinião, que eu fui lá no Twitter, eu comentei. A Jojo é isso aí, gente. Eu sempre falei pra você que ela era um personagem, que ela não presta, ela não vale nada. Ela foi falsa com a Anitta. Ela armou aquele grupo com a Pabllo Fitaco. Eu avisei. E outra, gente, eu sempre soube que ela não gosta de gays. Ela não gosta de gays. Não gosta. Ela vai... Eu acho... O Lucas, ele falou tudo o que eu já tinha falado. Ela fala uma coisa na internet, ela prega uma coisa que ela não vive. Ela odeia viados. Então, se odeia viado, me odeia também. É por isso que eu fui pra cima e continuo indo pra cima. E eu falei pra ela, se não gostou, me processa ou vem na minha porta. Eu sou de Nova Iguaçu. Já não se encontraram mais depois das últimas três? Depois não. Tô louca pra me encontrar com ela. Tô louca. Porque eu sou a broncuda. Eu vou pra cima. Será que nesse carnaval rola esse encontro? Ah, com certeza. O Rio de Janeiro é pequeno, meu amor. Eu vou te meter na porrada. Mas eu vou pra cima, porque eu sou de Nova Iguaçu. Gente, eu não consigo. Eu falo mesmo. Tudo que eu penso, eu vou e falo. Eu não tenho medo. Pois amanhã tem mais. Que horas, Cecília? Nove e meia da noite, dançando igual o Léo Santana.